Colegas, a minha função hoje é chamar a atenção de vocês sobre a importância do congresso que vai acontecer aqui na UFBA, que deve reunir toda a comunidade universitária, os docentes, estudantes, técnicos administrativos, a comunidade em geral que participa, que convive aqui na nossa universidade para debater temas importantes. São muitos, é até difícil da gente eleger alguns, mas eu gostaria de citar o processo de reestruturação acadêmica que a UFBA passou e que eu acho que é importante a gente estar discutindo, que é a construção, a criação dos bacharelados interdisciplinares, as novas modalidades curriculares que a UFBA vem implementando nos últimos anos e que precisa ter uma reflexão com o conjunto da universidade. Temos também um tema referente também a essa expansão, mas que tem a ver com a criação dos novos cursos, dos cursos noturnos, que implica uma avaliação, uma reflexão sobre as condições de trabalho dos docentes e as condições de ensino desses professores e dos estudantes também com esses novos cursos, com os novos campi também. Então, acho que é um congresso que promete muito como espaço de reflexão, mas também que almejamos que seja um espaço de definição de estratégias, de criação de uma unidade em termos da defesa da universidade, da sua qualidade e da consolidação da sua expansão. Obrigado.